No vídeo de hoje, nós vamos jogar o remake de Resident Evil 4. A CIDADE NO BRASIL 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 Ele devia estar bem apertado. Será que ele caiu? Será que você podia dar uma olhadinha? Eu vou ficar aqui no carro. Eu não quero acabar levando nenhuma multa. Mas que bela ajuda. Tá aí galera, tá aí. Olha pro naipe do nosso cabra. Tá aí o nosso homem. Eu sou o Liana. Um tremendo gostosão. Olha pra essa floresta que sinistra. Não dei nem dois passos no jogo e já não tá passando nem Wi-Fi no fiofó. Mas onde é que esse cara foi fazer xixi? Lá na cidade de Silent Hill? Ah, mas que beleza. Olha que coisa agradável. Isso é uma bela imagem mesmo pra galera assistir enquanto tá almoçando. Chegamos na primeira casa, galera. E aí vocês me perguntam. Jess, qual que é a sua experiência com Resident Evil 4 original? Joguei por quatro minutos. Vi um senhorzinho desse carregando um mamute de garro. Tentando me esfaquear com ele. Desliguei o jogo na hora e fiquei traumatizado pelo resto da vida. Eu não quero entrar nessa casa não. O bagulho tá podre. Ô amigão, você não tem dinheiro nem vai passar um reboco nessa parede não. Pelo amor de Deus. A porta tá aqui é só cupim. Não entrei não. Ô lião, não vai entrar na casa dos outros sem permissão não. Depois você leva o pipoco na testa e não sabe porquê. Jesus amado. Olha aí. A casa tá toda podre. Não vai entrando desse jeito, homem. Nossa senhora. Quem que dorme num lugar desse, doido? Vai pra essa cama? A rinite chega a atacar. Olha, já começou os crucifixos do tinhoso, ó. Diabo é isso aqui, bicho. Linho, seja o que for, não entro nessa porta. Tem sangue aí, meu amigo. Não faço não. Ah, tá trancado. Tá de boa. Graças a Deus. Que moço, mano. Ah, foi mal chegar entrando assim. Amigão, cê é surdo? O homem tá falando com o cê. Nossa. Nem seguindo o jogo, o cara já foi de arraso pra cima. Nossa. Jesus amado. O homem quer matar. Tá. Agora vai ter que ligar pra ambulância. Deixou o pescoço do homem torto. Amigão, desculpa aí. Eu juro pra você que foi totalmente sem querer. Bom, pelo menos conseguimos a chave dele. É, olha como tava cozinhando. Não sei se isso aqui é uma ratazana gigante ou uma capivara. Oh, que beleza. Agora a gente pode abrir essa porta. O que vai dar de errado aqui dentro, não é mesmo? Não, eu não vou entrar aqui nem cavacatuço. Vou voltar pro carro. Mano, não dá pra ver um palmo na minha frente. Vou capotar nessa escada e quebrar a perna. Meu Deus do céu, velho. Olha, só as gororoba podre. Epa, epa, epa. Tem gente aqui dentro? Oh, meu Deus do céu. O que você vai encontrar aí, homem? Nossa, policial. Olha. Tá, só a carniça agora. Acho que pegaram outro homem também, viu? Oh, senhor, acho que eu vou embora daqui então, viu? Um prazer pela sua receptividade. Muito gentil. Não tô nem embora. Ai! O homem tá aqui. Olha, sai. Sai. Toma essa parada, toma. Sai pra lá, bicho. Nossa. Essa aí machucou, hein, amigão? Toma, toma, toma. Agora ele tá morto. Amigão. Você não tem umas balas pra me prestar, não? Gastei tudo no outro homem ali. Eu sou muito ruim de tiro. Será que vai ter mais gente me esperando aqui? Eu só quero ir embora dessa casa. Olha lá. Lascou pro nosso lado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cadê o homem? Cadê o homem? Pera, pera, pera. Toma, vaca. Meu Deus. Nossa, tem mais de um. É um monte, véi. Sai, véi. Meu Deus do céu. Nossa, essa facada doeu, hein? Toma, toma, toma. Olha, do nada ele virou o Link de Zelda. Vamos só dar o fora daqui, pelo amor de Deus. Ah, não. Ah, não. Por que... Por que a porta tá trancada? Oh, meu Deus do céu. Mas o homem só se lasca. Tem que subir as escadas. Vem pro segundo andar. Ninho. Aqui é o Kondorun. Hangang, aqui? Qual a situação? A filha do presidente, a bebê águia. Ela deve estar no vilarejo. As informações estavam certas. Ótimo. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Entendi. Eu vou ver o que eu desculpo. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. Eu tenho que ir. A gente se fala. Eu vou dar o meu jeito. Corra que o calvo tá pistola, fi. Bora, 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 bora. Vamos dar o fora dali o quanto antes. Olha, olha, olha o corvo, olha. É lógico que eu vou meter pipoco nele. Nossa. Por que que tinha um saco de moeda de ouro dentro de um corvo? Desse jeito eu vou ficar rico a bater no pardal. Ó, tem um barrilzinho aqui, ó. Já pode meter a faca. Graças a Deus, consegui munição. Lá vai o homem entrar em outra casa. Passa o facote. Consegui o pólvora. Jesus amado. Olha pro estado dessa casa. Vai ficar uma bomba atômica aqui nessa vila. Olha, 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 olha. Olha esse corvo, ó. Pipoco no corvo. Não vou, não. Covarde. Opa, opa, opa. Tem bicho aqui, hein. Nossa senhora, véi. O que fizeram com o pobre coitado lobo? Olha se eu achar quem fez desgraceiro com o animalzinho. Nossa, olha o estado desse carro. Tá só a ferrugem. Vou tentar fazer esse carro legal. Pega o tétano em três minutos. Olha, 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 olha. O homem vira com um garfo pra cima de mim. Nossa. Foi uma bicuda bonita, hein. Toma, toma, toma. Nossa, tem um cara aqui. Eu tinha visto, não? Pera aí, homem. Toma, 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 toma. Vamos pegar, galera. Fui meio grosseiro, tava com raiva. Nossa, mas... Ô, idiota, olha pro chão, né? Nossa! Que que foi isso? Sai! Não, Jack. Você tem que dar um bicudo no homem. Deve você ficar pegando flor, não. Toma, toma, toma. Ai! Também eu pedi essa, viu? Sai! Toma! Era isso que eu queria fazer, pombas? Só acontece que eu sou ruim. Ah, que alegria. Chegamos na vila. Como é que a gente é recebido? Com o portão todo busuntado e sangue. Com as cabeças decepadas. Não, não. Eu não vou entrar ali, mas é nem que a vaca tuça. Será que dá pra ir devagarzinho, galera? Ó, aqui tem um ponto que eu posso observar a vila, ó. Olha. Nossa, olha o que fizeram com o outro policial. Vai ter churrasco de picanha humana de janta hoje. Vem devagar, vem devagar que eles não vão ver a gente. Ô, galinha, você cala a boca, hein? Você não começa a cacarejar agora, não. Nossa, botaram fogo no homem. Nossa, eu lasco. Que stealth, galera. Que stealth, ó. Não tem ninguém me vendo, não. Tem a tiazinha ali, ó. Vou tentar pegar ela por trás. Isso! Boa! Caladinha, caladinha, filho. Um homem ali. Tem um homem ali. Volta, volta. Ah, tem uma porta aqui também, galera, ó. Podemos entrar aqui dentro. Aparentemente não tem ninguém aqui, graças a Deus. Meu Deus. Oh, oh, oh. Ah, oh, me acharam. Ah, me acharam. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ô, ô, ô. Pera aí, galera, pera aí. Vamos conversar. Olha, a véia vinha por trás, mano. Nossa, tá lotada de gente mesmo. Meu Deus. Sai, 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 homem. Toma, toma. Nossa senhora, eu tô cagado. Meu Deus, é homem pra todo lado. Pra fora, sai. Nossa, véia, eu tô todo cagado agora. Oi, 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 oi. Vou entrar dentro dessa casa. Isso, boa, boa ali. Eu fecho esse trem. Dá uma portada na cara do véio. Vamos. Ah, não. Um homem da motosserra já? Pelo amor de Deus. Vai, derruba a escada. Boa, boa, boa. Pra onde é que eu vou agora? Tem espingarda aqui, mano. Pega, pega, pega. O que é isso aqui? Pega, pega. Granada de mão. Vai, 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 vai. Vaza por aqui. Boa. Olha, eu tô fazendo parkour no telhado. Isso não vai dar certo. Sai, véia. Toma na fuça. Nossa, onda, a motosserra tá vindo, véi. Pra onde é que eu vou? Pula aí. Vem, vem, vem. Beba. Pega fogo. Nossa, a vaca louca pegando fogo. Sai da frente. Bicuda. Sai da frente. Bicuda, bicuda. Não me deu tempo. Ô, véia, você some daqui. Toma a bicuda bem dada. Sai, 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 sai. Ah, não, ah, não, ah, não. De novo, não. Sai, sai. Nossa. Isso aí. Serra o calvo no meu lugar. Sobe a escada, sobe a escada. Sobe, isso, 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 isso. Boa, 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 boa. Derruba esse trem. Derruba ali, ó. Boa. Derruba aqui. Bicuda bem dada, hein, amigão? Não, não, não. Vai subir, não. Vai subir, não. Chuta, chuta, chuta. Ô. Ah, não. Vai. Bicuda. Cadê os caras? Cadê os caras, mano? Aí, ó. Lá vem outro, ó. Sai, sai. Ah, que que essa véia tá vindo aqui, mano? Soma daqui, ó, seus cangaceiros do caramba. Peiba. Nossa, véia. Ah, não. Não, 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 não. Sai, sai. Sai, foge. Foge, leão. Pula desse telhado, animal. Que isso? Ah, começou a bater o sino. Começou a bater o sino na igreja. Graças a Deus, tô vivo. A campana. Hay que obedecerla. Ele nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. De onde cês tão indo? Pro Pingo? Agora, eu acho que a gente pode explorar essa vila com calma. Por exemplo, ó, já dá pra pegar a graninha. Tem munição aqui. Um spray de primeiro socorro. Só precisar bastante. Quero dizer que é a gameplay mais noob de Resident Evil. Ah, mas que beleza. Eu não cortei nem três picanhas. Minha faca já tá quebrada. Essa carniça não aguentou. Leão, uma passada de manteiga no pão. Opa, opa, opa. Achei um baú aqui, ó. Rubizão, fi. Se o leão conseguir sair vivo dessa, ele sai pelo menos um milionário. Pô, aí sim, hein. Queijo Minas, fi. Tô varado de fome. É agora. Eu acho que eu tenho que passar por esse portão aqui, ó. Quais peripécias me aguardam agora? Ah, tá vendo aquele moinho lá na frente, galera? É pra lá que eu tenho que ir, ó. Ih, ó quem tá ali, galera. Ó o fazendeiro. Calma, 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 ó. Vamos vir na mocada primeiro. Sai da frente, galinha. Ó, tem outra velha ali, hein, galera. Já sabe muito bem o que a gente vai fazer. Ó a lambida, ó a lambida, ó a lambida. Ah, eu tô sem a faca, mano. Dá pra estrangular ela, não? Ô, minha Nossa Senhora. Desculpa, moça. Minha faca tá quebrada, bicho. Olha. Corpo da velha carbonizou no meio do nada. Ó o homem ali, ó. Ó o homem ali, ó. O que foi, meu amigo? Vem cá. Tem medo de você, não? Vem, vem, vem. Você não é empada, mas eu vou te encher de azeitona. Toma. Toma. Oi, ele levantou, mas que safado. Toma outro. É pra ficar no chão. Ah, isso que é aqueles bagulhos de atirar? Atirei. Olha pro tamanho do leitão. Isso aqui alimenta uma família de sete pessoas. Nossa, mano, olha isso aqui. Se eu segurei o vant, até agora eu não vou dar conta mais, não. Jesus sacramentado. Os caras tão fazendo um culto aqui na fazenda. Ah, vá, jegue. Descobri o sol agora. Ah, precisava achar pra ver esse baú. Essa me lascou. Dá pra entrar nessa portinhola aqui? Dá, beleza. Como eu sou medroso, eu vou engatinhando. Ah, olha a safadeza aqui, ó. Nossa senhora. Aqui tá na maldade, fi. Opa, tô escutando voz de gente. Tem gente aqui, ó. E tem um brilhinho azul ali de novo, ó. Mandei bala. Ah, olá, minha senhora. Só tacar a broa e o café pra me receber. Pera aí. Tô brincando, fi. Toma na cara. Ah, a última ali, ó. Pronto, ó. Acertei todos. Tem uma alavanca aqui. Mas tá faltando uma engrenagem nesse painel. Vamos caçar essa engrenagem, então. Tem que armar tudo sozinho. Pois é, Leon. O cara tá achando que a gente é engenheiro. Nossa. Que barulho é esse? Ah, não. Não, não, não. Que isso? Mano, é um ovo com martelo. Não sai fora. Vai, não, 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 não. Pera aí, pera aí. Pera aí, Leon. Pera aí. Olha o tamanho do martelo do mamute. Meu irmão, quer nem saber, ó. Chumbo grosso nele. Sai, 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 sai. Meu Deus, vem. O cara tá com a cabeça de vaca. Ah, pelo amor de Deus. Tava demorando, né? Tava demorando. Sai. Sai, 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 sai. Sobe a escada, sobe a escada. Tomou. Ah, não, não, não. Vai subir, não. Desce. Não vai descer, não. Não vai descer, não. Eu saio, então, fi. Ah, ele, ó, ó, ó. Toma outra chumbada. Sai fora, boi-bomba. Obrigado. Como é que ele foi embora mesmo? Não, 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 pera aí. Eu tava trocando de arma, caramba. Agora você vai levar na cara também. Tomou. Fiquão, você tá tortão, fi. Pronto, levamos, galera. Graças a Deus. Jesus amado. É um olho com a cabeça de boi-bomba amarrada no corpo. Depois eu que sou esquisito. Opa, achei uma faca de cozinha. Não era a minha faca cabulosa, mas já é alguma coisa. Olha o que eu encontrei aqui, galera. Era engrenagem, velho. Tava faltando. Era essa peça aqui que eu queria, ó. Agora sim, ó. Puxa a alavanca. E a gente consegue abrir o portão. Só que antes, ó. Dá pra gente vir aqui por trás da casa. E aí se a gente descer aqui. Tem um baúzinho secreto aqui, mano. Consegui um jarro bonitaço. E se dá pra vender naqueles tiozinhos no centro que compra e vende ouro. Aí, galera, boa. Vamos dar o fora daqui. Ó de casa. Tô entrando, viu? Você me dá licença. Mentira, eu deixo pra lá. A porta tá trancada. Nós vamos ter que empurrar essa... Agradabilíssima carroça. Um brininho de gambá morto e putrefado. Que que é isso? Nossa! Mano! Eu deixei pegar o outro caminho da trilha totalmente sem querer. Os caras iam me matar, véi. Ô tiozinho, mas cê é louco, hein? Psicopata do caramba. Nossa, caiu lá embaixo igual o jacapodre. Cê não levanta, não. Não levanta. Que isso? Ah, véi. De onde é que o cara surgiu? Eu nem sei o que tá acontecendo. Aí eu desgracendo na ponte ali, ó. Cai. Cai. Obrigado. Agora vou ter que andar olhando pra cima do morro. Ou não, né? Porque eu tô tentando numa caverna nem um pouco suspeita. Olha lá, olha lá, ó, 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 ó. Já tão me procurando. Não fiz nada. Moça! Meu Deus! Os caras tão tacando explosivo. Aí não, né, meu amigo? Aí não. Aí é palhaçada. Ih, eu acho que o cara caiu. Ah, vem de novo, ó. Eu quero atirar no explosivo dele. Isso, isso. Ele vai explodir, hein? Explode! Explode! Ele explodiu, não? Próximo. Ah, qual é, mano? Agora que você explode. Tomou. Não, não, não. Não atira o machado, não, pelo amor de Deus. Calma, 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 meu senhor. Calma, senhor. Pera aí. Obrigado. Oi, tá... Aí, começou a trimilicar. Ele vai levantar, hein? Ele vai levantar. Ah, não, mano. Tá vindo muita gente. Um de cada vez, hein? Um de cada vez. Nossa, toma. Nossa, acertei dois, hein? Não. Ficou no chão. Ah, é, meu. Tem a faca de cozinha. Eu esqueci disso, galera. Ah, não, não, não. Sai. Vai, meteu um mu em mim, mano. Vai, faca de cozinha. Vai. Eu não quero agarçar a minha bala, não. É, galera. Derrubamos o homem, graças a Deus. Pera aí. O que é isso, minha senhora? Tá agressiva? Ah, não. Mentira. Não, pera aí. Não taca o machado, não. Véio. Tinha uma armadilha de urso no meio do mato. Desgracento. Ah, eu sei que tá de gracinha com a dinamite na mão. Toma. Ah, tem outra ali, ó. Tem outra ali, ó. Ó lá, ó, ó, ó. Vai tacar a dinamite. Sai vazado, sai vazado. Ah, não, não, não. Sem levantar. Corre, corre, corre. Vai se enfiar uma faca no bucho. Nossa, essa foi por pouco. Ó. Achei um quadro no meio da fazenda. Quadro de 1900 e Guaraná de rolha. Tá rolando um barulho muito esquisito. O Leon não devia estar na direção dele. Mas tá indo, que é tonto. O que é isso, minha senhora? Não, não, não. Pera aí, levanta, não. Ô, caramba. Eu te pego de surpresa. Ah, tem um porão secreto aqui, ó. Quer dizer, nem um pouco secreto. Tem literalmente uma porta que leva pra ele. Ah, que alegria. Tamo de volta na penumbra. Meu Deus. Tem um saco se mexendo aqui embaixo. Ah, minha nossa senhora. Tem um cara de fumante? Ah, isso vai te matar, sabia? Ah, bom. Então, que tal me soltar? Oh, meu Deus. Ah, não. Não, nossa. Você é bodybuilder, filho. Ele vai injetar a plaga em mim, não vai? A vacina do coronga. Cordeiro do sacrifício. Você receberá o corpo mais sagrado. E começa agora. Aí, para. Oi, e aí, aqui? Você tem nome? Leon. Tipo quieto, né? Eu sou o Luiz Serra. E parece que a gente escolheu um péssimo lugar pras férias, né? Oh! Pode parar. Você mexe, eu mexo. E já tô bem, senhor? Entendo como você pensa. Aposto que já viveu situações assim, né? Eu acho que veio aqui à procura de alguém. Seria, então, talvez, uma senhorita sumida? Uma moça? Fala. Já. Tá bom. Olha, eu ouvi algo sobre transferir uma senhorita. Transferir? Pra onde? Como eu vou saber? Mas, depois... Eu vi uns homens arrastando alguém... Pra velha igreja... Mierda! Passaram tempo contigo? Não me vou. O leão é sinistro, fi. Ainda não acabamos. Até mais, amigo. Ah, tá brincando que me roubaram tudo? Até o meu casaco estiloso? Fora casaco de couro, caramba. Vale a grana preta. Como de achou eu pegar meus itens de volta? Ah, mas que beleza. Eu tinha que vir parar no meio do esgoto. Tô de carnice que tá uma beleza, que vocês não tão ligados. Aí, galera, pega uma faquinha, pelo menos. Ih, vou ter que vir furtivo, hein? Ó, tem um cara ali, tem um cara ali. Acho que dá pra ir devagar, hein? Devagar, 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 devagar. Faca na pescorola. Botou pra dormir mais cedo. Ah, meus itens ali, galera. Tem que dar um jeito de chegar ali agora. Vamos abrir na mocada. Ah, não, não, não. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, amigão. Pera aí, vamos conversar. Vai, vai, vai. Dá. Ih, defendi com a faca. Vai. Faca nele, faca nele. Defesa. Pera, pera, pera. Você até morreu rápido, amigão. Tá fraco, hein? Ó, ó, ó. Vai, 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 vai. Vai limpo, vai limpo. Isso. Boa. Esse aí não vai chegar pra hora da janta, não. Ó, tem uma válvula aqui. Ah, eu abri a porta lá fora. Boa. É agora? É só eu dar a volta. Pegar as minhas coisas tudo de novo. Graças a Deus. Ah, olha só quem apareceu, galera. Haha, finalmente. Hello, stranger. Hehehe. Warrior Biden. Ah, e lembra dos medalhões que eu estourei? Eu entrego pra ele o objetivo concluído. Eu posso finalmente consertar a minha faca. Caraca, custou 4 mil conto? E por mais 5 mil, eu consigo aumentar a durabilidade dela. Ia ser bom essa faca não aguentar nada. E se eu juntar umas joias nesse vaso, eu acho que eu consigo vender ele mais caro. 12 mil conto, fi. Aí sim, hein? A grana preta. É agora. Eu tô achando que eu vou melhorar a minha pistolinha. Eu vou aumentar a capacidade de munição dela. E eu vou aumentar o poder também. Fica paradinho, rato. Fica paradinho. Boa. Conclui mais uma missão. Matar três ratos. E aí a gente entrega mais uma missão concluída. Oh, meu Deus. Olha pra essas pontes. Olha, olha. Mas pode ter certeza que vai vir bicho me atacando aqui. O que foi, minha senhora? Não é filho da aposentadoria, não. Oh, meu Deus. Será que eu derrubo a velha daqui? Vem, garra. Eu desmontei ela. Tem uma lá na frente também. Nossa, tá lotado de gente. Mas é óbvio, né? Pipocó, lá na cabecinha. Caiu igual uma jaca. Aposto que eu não descer aqui, vai começar a treta. Você quer ver? Olha lá, olha, olha o que que eu falei. Olha o que que eu falei. Olha, olha. Toma, na fuça já. Leva a bicuda. Ah, tá lotado de bicho, mano. Tá lotado de bicho, velho. Toma. Sai. Não sei pra onde é que eu vou, velho. Pra onde é que eu vou. Sai. Bate. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá, galera. Sai da frente. Sai daqui. Sai. Boa. Ah, não, 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 não. Não tem dinamite. Não, 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 não. Sai. Não vai estourar esse trem, não. Que isso? O desgraçante estourou. Com licença mil, meu senhor. Tchau. E agora, hein? Como é que eu saio daqui? Nossa, velho. Tem cara pra tudo quanto é lado. Tô ferrado. Tô ferrado. Ah, tem uma porta ali, velho. Abre essa porta, pelo amor de Deus. Vai, Leon. Abre. Boa. Ah, não, não, não. Dinamite não, mano. Precisa de paciência. Toma isso aqui, ó. Na fuça. Tem uma alavanca aqui, ó. Isso, isso. Gira a alavanca. Vai, vai. Rápido. Abre essa parada, pelo amor de Deus, Leon. Pera aí, meu. Tchau. Nossa, eu explodi a mina em mim mesmo. Não, 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 não. Dinamite não. Desce. Jesus amado, essa foi por pouco. Rapaziada, acho que agora eu fiz a limpa. E olha o tanto de item que tem no chão pra gente buscar. Que é covarde, filho. Só sai correndo mesmo. Olha, tem uma mulher aqui ainda. Olha, safadinha, viu? Campeirando. Opa, achou a chave aqui, hein? É agora, pra gente colocar o brasão que a gente encontrou. Bota ele nessa posição, vira ele. Aí eu acho que vai, hein? Aê, foi. Conseguimos uma alavanca. O brasão virou uma alavanca do nada. E a gente consegue abrir essa portinhola aqui. Aê, boa, galera. Aí, ó. Tem um cidadão abobado ali. Eu gostaria de mostrar pra vocês. Meu, não é o brinquedo. Olha o tamanho do mamute, filho. Ó, na cabecinha, hein? Na cabecinha, galera. Nossa. Eu consegui errar, mas eu sou burro, viu? Agora eu não errei mais, não. Opa, beleza? Tchau. Desnecessário, mas, ó. Toma. Nossa, sobrou nada. Uverizei a cabeça da velha, hein? Mas é isso aí, galera. Esse é o remake de Resident Evil 4. Não precisa falar nada, né, rapaziada? O jogo fala por si só. Tá lindo, tá maravilhoso. Um dos melhores remakes que eu já vi na minha vida. Muito provavelmente o melhor remake de Resident Evil até agora. O jogo tá sensacional mesmo. Eu recomendo demais que vocês conheçam e joguem o jogo. Vocês vão adorar. Se vocês não for burro igual eu, né? Agora, se vocês me permitem, eu vou entrar nessa floresta e caçar mais ganados. Até a próxima. Ah, dinamite não! Vamos parar com isso. Chega!